Fala pessoal, de volta aqui com mais um vídeo aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra poder fortalecer aí E vai lá na parte do canal, tem muito vídeo top aí, com tendência a melhorar, entendeu? Deixe seus comentários, deixe dicas de vídeo aí que a gente tá fazendo aí, entendeu? Então galera, essa parte aqui é uma parte que, quando a gente plantou aqui, fez essa manga aqui Era uma parte bem fraca, esse trechão aqui, eu lembro como se fosse hoje, nunca esqueço E aí galera, eu vim aqui com um super simples e passei, hoje é a qualidade do capim aí Então, uma adubação muito importante, e que pena galera, que aqui na minha região eu não consigo fazer a análise de solo Correção não, análise de solo, laboratório muito complicado, já procurei saber e aí, enfim, inviável E essa seria a palavra, devido à distância do laboratório Então, pra vocês verem aí, que foi o adubo que eu, o capim que eu passei adubo E essa parte, galera, foi a parte que eu bati veneno, mas como choveu depois, acabou voltando parte Deixa o like e se inscreve no canal